Fila de boias frias desempregados hoje na Prefeitura de Barrinha. A Prefeitura está fazendo o cadastramento para abrir uma frente de trabalho. Mas para abrir a frente de trabalho, a Prefeitura está contando com uma verba de 100 milhões de cruzeiros prometida pelo Ministério do Trabalho. O que é que dá para fazer com essa verba de 100 milhões? Essa verba para nós não representa nada, porque dá atualmente para se contratar somente 150 pessoas. Então estamos fazendo uma seleção e vamos ver em cada família quantas pessoas o desempregado tem no momento. Às 10 da manhã, mais de 500 boias frias estavam na fila em frente à Prefeitura. Eles levam carteira de trabalho para provar que estão desempregados desde que terminou a safra da cana, há dois meses. A grande maioria dos 18 mil habitantes de Barrinha trabalha no corte da cana. O que está fazendo para alimentar seus filhos? É, quando eu tenho um pouquinho de bom coisa, eu estou me virando, né? Eu faço serviço de encanamento, parte elétrica, então eu estou me virando devagarzinho. O moleque arruma um ferro velho, uma coisa, vende e vai levando assim devagarzinho. Estou fartando as coisas em casa, fartando arroz, fartando tudo. Tem nada. O que você tem dado para criança, já que não tem leite em casa? Só o arroz e feijão, o peito só.